Aaaaaaah! Rô, 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 rô Hoje minha rima te acaba Hoje eu batalho com o roca que só rocaga Só que cê tá ligado, né mano, nesse improvisado que Olha só o que eu vou te falar É porque cê tá ligado que cê é feio pra caralho Você já nasceu zoado, nem preciso te atacar Porque assim no verso que eu falo pra você O bagulho é louco, agora eu vou te dizer Eu tô rimando aqui, você vai aprender Porque nessa sessão vai me pegar de inspiração Só que cê tá entendendo, né mano, no improvisado Que agora eu vou te bater aqui, nesse verso vou ser retardado Olha só o que eu falo pra você, tá pensando? Porque no verso não tá à toa Já que cê pensou tanto enquanto eu rimei Então faça a favor de mandar uma rima boa Obrigação, hein? Bota ela, bota ela, bota ela Bota ela Iau, iau Lô, 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 lô Iau, 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 iau No verso agora eu já me destaco Ainda bem que eu sou feio pra você não ficar me enchendo o saco Aê, sério, eu tô improvisando Sabe que a rima boa agora eu já tô mandando Cê fala que eu sou feio Você arruma briga Cê parece minha irmã E ela não é bonita Aê, mano, eu só tô te gastando Sabe que o verso bom eu tô improvisando Aê, o verso se acuda Cê pintou o cabelo com a D de uva Aê, aquele suco do leão Sabe que eu vou rimando freestyle na sessão Eu sou leão, eu também sou leal Só que eu rimo agora e te quebro no instrumental É leal, é real, faço verso improvisado Quando eu rimo é pra ser idolatrado E vamos lá Barulho para as rimas da Ravena Hokage 1 a 0 Hokage Recomece, filho Deixa morrer não, familiar Geral Aê, pode crer Que eu faço já as rimas raras Por isso meu parceiro Eu rimo e cê já repara Essa blusa não é sua Dá pra reparar que tá folgado Não é sua Cê ficou e é do seu ex-namorado Aê, certeza Que agora eu já falo Sabe que eu faço as rimas Agora eu não abalo Você não é a Ravena O verso agora se destaca Você é o mutano E eu te piso igual uma barata Aê, você vai virar até um bicho Por isso eu vou rimando Meu parceiro é o capricho Só que eu sou Hokage Eu sou meio cancuru Sou mutano e cê vai tomar pesada De canguru Aê, o verso aqui é old school Sabe que agora você é ramelô Falei de cancuru Falei de canguru Só que a sua feiura é tão feia Que nem o cancuru Aê, 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 aê Cê falou pra não te encher o saco Aqui você se ferra Não te encheria o saco Nem se fosse o último homem da terra Por que cê falou que eu sou sua irmã É bang bang Falou que eu pareço com ela e eu sou feia É porque feiura tá no seu sangue Por que cê tá ligado, né mano Que agora vou improvisar Pra acelerar que o seu raciocínio Essa blusa aqui Não é do meu ex É que eu trabalho pra caralho Eu ganhei de patrocínio Cê tá ligado, né mano Nesse improvisado Que você falou merda E hoje cê vai se ferrar Da próxima vez você vai pra sua casa Aprender um pouco de rima Chegar aqui e repensar Por que cê tá ligado, né mano Proceder Porque as palavras que cê fala Um dia volta pra você Então para de ser um merda Eu falei pra mandar rima boa E cê veio aqui e mandou essa rima lerda Terceiro 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 Vai, quem começa Vai, caralho Ravela começa É tudo dois Soltar a mão a DJ Vamo lá Roll, 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 roll Roll, roll Cê disse que cê vai me pisar igual barata Então pode pá Se aparecer barata no quarto O cuzão pede pra mamãe matar Porque nesse verso aqui cê Vai entender que você é a barata E hoje eu mato você Cala a boca, cê ramelou Pra garantir o round Cê mandou três rima Depois que o beat acabou Aê E cê quer falar alguma coisa Por isso eu vou rimando E agora cê tá de toca Eu tô de toca Só que nesse verso Eu sigo forte Mandei várias punch E você só mandou suporte Porque cê tá ligado Né mano No improvisado Você é muito ruim E vai perder seu retardado Aê Lembra que eu falei Que cê parecia minha irmã Por isso eu vou rimando E é até de manhã Você fica quieta Aqui perante ao povo Senão eu falo que cê bebeu E a mãe não deixa você sair de novo Só que cê tá ligado Né mano Nesse improvisado Porque cê tá ligado Aqui na improvisação Eu orgulho minha mãe pra caralho E ela não me proíbe de nada É super liberal Porque eu ajudo ela Com o trampo do vagão Cala a boca, cê se entulha Cê bebe e usa a droga E cê acha que ela se orgulha Aê Sério Isso nem fudendo Isso é uma lição Escuta e vai aprendendo Escuta vai aprendendo Que aqui a rima em brasa Eu bebo mas eu bato num otário E não levo o desaforo pra casa Porque cê sabe Aqui nesse improvisado Ajudo ela desde criança Sou uma filha com um aprendizado Cala a boca Eu chego sem caô O desaforo que cê leva É quando o seu creme acabou Aê Tô na queda O Pantene É o Salon Line Eu não mandei isso forte Eu só mandei as postline Palmas nessa batalha Vamos lá Barulho para as irmãs da Ravena Oooooooooooooooooooooooooooooooooooo Hokage Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Ravena a próxima a fazer Fala aí qual a próxima Já deixa pré sorteado mano Pra gente não perder tempo Pedindo número velho Sorteia antes E aí